Deputados, senhoras deputadas, vem aberta a presente sessão. Comunicação. O presidente comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou pareceres contrário às seguintes matérias, e que as mesmas terão o seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei, PL 0343.0, 2021, autor, deputado Tiago Frigo. Votação e redação final do projeto de lei, 047.5, 2021, autor, autora deputada Paulinha, altera a Lei nº 12.854, de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais para proibir a amaração e ou confinamento de animais às margens de rodovias estaduais. em votação. Deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação e redação final ao projeto de lei, 133.2, 2019, autora, deputada Paulinha. Dispõe sobre a contratação de profissionais da área de psicologia nas escolas públicas da rede estadual de ensino do Estado de Santa Catarina. Em votação. Aprovado. Votação e redação final ao projeto de lei, 2.25.5, 2020, autor, deputado Nilsson Berlanda. Dispõe sobre a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar pelos estabelecimentos penitenciários do Estado de Santa Catarina. Em votação. Aprovado. Discussão e votação em turno único do projeto de lei, 015.8, 2022, autor, comissão de constituição e justiça. Altero o anexo único do item 7, referente ao município de Sombrio, da lei nº 18.278, de 2021, que consolida as leis que dispõe sobre o reconhecimento de entidades públicas estaduais no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da Sociedade Beneficiente São Francisco de Assis para a Associação Beneficiente São Francisco de Assis de Sombrio, para ser favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Pedidos de informação. Pedido de informação nº 63, autor, deputado Laércio Schuster, solicitando ao secretário de Estado de Segurança Pública informações acerca da possibilidade da criação da delegacia para o combate de crimes de intolerância em Santa Catarina. e em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Está aprovado. Pedido de informação nº 64, autor, deputado João Amin, solicita ao secretário de Estado da Educação informações acerca da obra da escola estadual João Bos, localizada no município de Guaramirim, Guarim, 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 em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovada. Pedido de informação nº 65, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado de Educação informações acerca da escola de educação básica Júlia da Costa Neves. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Pedido de informação nº 66, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado de Educação informações acerca da implementação de uma biblioteca na escola Numbuia, via município de Majorjecino. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Pedido de informação nº 67, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado de Educação informação acerca de existência de projeto para fins de reforma da escola de educação básica Altino Flores. Antino Flores, município de Anantianitápolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Em votação. Aprovado. Pedido de informação nº 68, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da obra na unidade de internação psiquiátrica do Hospital Infantil Joana Guzmão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Está aprovado. Pedido de informação nº 69, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Educação e Informação acerca da escola Numbuia e a município de Canelinha. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Aprovado. Pedido nº 70. Pedido de informação nº 70, deputado Márcio Machado, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do retorno das cirurgias eletivas no Estado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Os deputados que concordam permanecem o encontro. Aprovado. Pedido de informação nº 71, autor, deputado Márcio Machado, solicitando ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do processo licitatório para asfaltamento da rodovia SC 370, trecho compreendido entre os municípios de Rio Rufino e o Rufino e o Rubicê. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Está aprovado. Pedido de informação nº 72, autor, deputado, no GC Lopes, solicita o secretário de Estado da Educação informações acerca da previsão legal para a concessão de licença remunerada a servidores para desempenho de mandato e funções classistas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Está aprovado. Moção nº 110, autor, deputado, coronel Mousselin, cumprimentando a aluna Nicole Alanis da Silva pelos resultados obtidos na 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Está aprovado. Moção nº 111, autor, deputado, coronel Mousselin, cumprimentando a aluna Letícia Fontoura da Silva pelos resultados obtidos na 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Está aprovado. Moção nº 112, autor, deputado Mousselin, cumprimentando a aluna Daniele Raiane da Silva pelos resultados obtidos na 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Está aprovado. Moção nº 113, autor, deputado, coronel Mousselin, cumprimentando o aluno Gustavo dos Santos Menegás pelo resultado obtido na 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Está aprovado. Moção nº 114, autor, deputado Nazareno Martins, cumprimentando o policial militar Soldado Guilherme Medeiros por evitar o alastramento do incêndio em condomínio residencial no município de Palhaça. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Está aprovado. Moção nº 115, autor, deputado, Maurício Scudillac, manifestando os familiares do senhor Asselino da Cruz pesar pelo seu falecimento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Está aprovado. Moção 116 a 122, autora, deputada Paulia, cumprimentando diversos bombeiros militares pelo ato de bravura ou autuar nas buscas por desaparecidos na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Aprovado. Moção nº 123, a deputada Paulinha, cumprimentando o CDL de Baneário Camboriú, pela eleição e posse da nova diretoria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Está aprovado. Moção nº 124, autora, deputada Paulinha, cumprimentando o presidente da Fundação Catarinense de Cultura pela aplicação integral dos recursos disponibilizados pela lei Aldir Blanc, SC, no ano de 2021. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Aprovado. Moção nº 125, a autora, deputada Paulinha, cumprimentando o bombeiro militar, capitão Alain Delay, se Lussisky, pelo ato de bravura ao atuar nas buscas por desaparecidos na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Votação. Aprovado. Moção nº 126, autora, deputada Paulinha, cumprimentando o bombeiro militar, terceiro sargento Jacques Douglas Ramon, pelo ato de bravura ao atuar nas buscas dos desaparecidos na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Votação. Aprovado. Moção nº 127, autora, deputada Ada Faracco de Luca, cumprimentando o Rotary Club pelo seu aniversário de fundação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Votação. Está aprovado. Recrimentos. Convocação de secretário de Estado. O recrimento 147, autor, deputado Bruno Souza. Solicita a convocação do secretário de Estado da Saúde para esclarecer sobre o histórico de aparelhos quebrados ou fora de serviço e desabastecimento de insumos nas unidades de saúde do Estado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado. Esta presidência comunica que diferem os seguintes recrimentos. Recrimentos de 123 a 144. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 78 a 89. Terminou? Explicações, explicações pessoais. Primeiro deputado escrito, deputado Kennedy Nunes. Presidente, senhores deputados, público que nos assiste pela TVA, colegas de imprensa, deputado Nazareno, eu, hoje, quando li a coluna do meu colega jornalista Upiara, é óbvio que me chamou a atenção o fato que uma fala do governador, presidente, no dia de ontem, no município de Criciúma, e que exige, pelo menos, que essa casa tome alguma providência. A fala do governador foi essa aqui. Quer ver? O governador Carlos Moisés estava... Ele estava numa inauguração, ou numa assinatura de convênio, na cidade de Criciúma, e ele faz a seguinte afirmação. O governador faz a seguinte afirmação. Eu queria chamar a atenção para isso. Está aqui. Mas ele também mostra o esforço de economia do nosso governo, diminuição da máquina pública, que resultou, inclusive, na revisão de contratos, que significa revisão de contratos da linguagem popular. O fim da roubalheira, o fim do desvio do dinheiro público, em vários contratos públicos. O Leandro Lima está aqui do meu lado. Só num dos contratos do sistema prisional, se economiza mais de 100 milhões por ano, só revisando um contrato. Então, os senhores veem como era o desmando, não é por isso 10 anos, para o asfalto chegar até a penitenciária, porque a prioridade não era a gestão. A prioridade era, muitas vezes, desvio de recursos públicos. Gente, o governador Carlos Moisés faz uma fala e diz assim, está sobrando dinheiro porque acabou a roubalheira. Aí ele olha para o secretário dele, que foi secretário do antigo governo, que foi adjunto da nobre deputada Ada de Luca, e para ele diz assim, não é, secretário Lima, que só na sua pasta, a revisão de dois contratos acabou com uma economia de 100 milhões de reais que seria roubado. Espera lá! Ele não falou de uma outra secretaria. Ele não falou de um outro secretário, de um outro governo, deputado Ismael. Ele cita o exemplo do secretário atual, deputada Marlene, que revisou o contrato e economizou 100 milhões de reais. Mas quem assinou o outro contrato? Quem já assinou o outro contrato? Foi a deputada Ada? Ou foi ele que tinha pasta aberta e assinatura aberta e mandava publicar? Não, governador. Está sobrando dinheiro no caixa, sabe por quê? Porque o catarinense está pagando mais de dois reais por litro de gasolina sem o governo fazer nada. Está sobrando dinheiro no caixa porque o governo Bolsonaro está há dois anos sem cobrar a dívida. Está sobrando dinheiro do caixa? Isso a gente nem fala dos 33 milhões de reais que roubaram. Está sobrando dinheiro do caixa? Porque o senhor vetou o projeto para diminuir o imposto dos bares e restaurantes. É por isso que está sobrando dinheiro no caixa. Como diz o Raimundo, o governo está com os borsos cheios e o povo com a geladeira vazia. E é verdade. O povo não sabe mais como pagar tantos impostos. O governo vai lá na tua cidade, deputado Gessé, e diz assim, o asfalto aqui na entrada da penitenciária não chegou porque tinha roubalheira. Roubalheira. Não é, secretário Leandro Lima? Rara! É um negócio impressionante. Eu vou entrar com requerimento e peço já ajuda aos deputados para nós convocarmos o secretário Leandro Lima para vir a essa casa, deputado Bruno, e explicar à roubalheira que o governador diz que havia na pasta que ele era secretário e que ainda é secretário. Não dá para entender. Se fosse uma outra, um outro secretário para dizer assim, não, agora entrou, o outro secretário entrou, aí acabou a roubalheira. Mas não, é o mesmo secretário. Então eu vou protocolar nessa casa em respeito à deputada Ada, em respeito aos deputados do MDB, em respeito aos deputados do PSD, em respeito aos deputados que foram governo antes de Moisés, vou convocar o secretário Leandro Lima para vir a esta casa e explicar a roubalheira que tinha durante a gestão que ele fez parte. Porque é o seguinte, no mínimo, presidente, tem prevaricação. Se o atual governador diz que tinha roubalheira, mantém o secretário lá, tem dois crimes. Primeiro, porque o governador sabia que houve roubo no comando dele e não mudou. E segundo, porque o Leandro sabia que tinha roubo e não denunciou. isso é prevaricação. Isso é prevaricação. Então eu peço a anuência dos deputados do MDB, que tenham o meu respeito, deputado Titon, deputado Fernando Kreling, deputado Gerri, deputado Cobalquini, deputado Mauro de Nadal, deputado Sopelsa, deputado, a deputada Disse e a própria deputada Ada, que coassine o meu requerimento. Para que venhamos a trazer o secretário Lima aqui e explicar qual é a roubalheira que ele não denunciou e depois vamos saber o porquê que o governador só agora fala da roubalheira. É, as coisas estão esquentando e não é por tensão pré-eleitoral, TPM, tensão pré-eleitoral, mas é porque tem gente falando demais. Agora vamos ver. O protocolo ainda hoje, o pedido, a convocação, na verdade nem é pedido, mas é convocação, deputado Titon, para que o secretário Leandro Lima venha aqui explicar à roubalheira que ele é acusado de ser conivente do atual governo em relação ao governo passado. Lembrando que o secretário Leandro Lima, ele foi adjunto da deputada Ada de Luca durante todos os dois governos do Raimundo Colombo. E na saída do Raimundo que entrou o governador Pinho Moreira, a deputada Ada sai e ele sobe para o posto. Então quando se fala em roubalheira, no mínimo, eu quero explicação do secretário Leandro Lima. Permita-me, para encerrar, fazer um agradecimento a todos os vereadores, prefeitos e vice-prefeitos que estão aqui. Muito obrigado a vocês todos em nome do meu querido pastor Júnior Cardoso, que é o vice-prefeito lá de, da cidade de Camboriú, capital dos Gideões Missionários, capital de Missões, mas também todos os nobres vereadores que estão aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy. Pela ordem, senhor presidente. Só para aproveitar, saudar o pastor Júnior, vice-prefeito lá, futuro deputado estadual, que assim seja. Saudar alguns amigos aí que eu também vejo, o vereador regional, do vereador Bach, de Garuva, nossos amigos, o empresário Alexandre, o Lúcio, de Ipuassu, de São Miguel da Boa Vista, o prefeito, o Vanderlei Bonaldo, e o vereador João Laerte, o vice-prefeito Eloy, de Nova Erechim, também vejo, de Abelardo Luz, o vereador Tone, e lideranças do município, e de Irassemin, o vereador Piton, o vereador Lorencine, a gente faz o registro. Também as nossas vereadoras de Cunha-Porá, a Deise, a Liane, o Rogério. 30 segundos. Obrigado, senhor presidente. Aproveitar e fazer essa saudação aí, Garuva, aproveitar para registrar a presença do Alessandro Miranda e da Paula Conte, nossa querida assessora da Câmara de Vereadores. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício, fez o registro, essa presidência também cumprimenta e deseja as boas-vindas a todas as autoridades que foram mencionadas. Agora sim, com a palavra, o deputado Bruno. Por favor, deputado. Senhor presidente, eu ontem falei aqui nessa casa sobre a necessidade de nós sermos mais sensatos com as crianças catarinenses e acabar com essa história de obrigar criança a usar máscara em sala de aula, no colégio, quando nem a OMS está mais recomendando isso. Nós estamos sendo mais realistas que o rei. Nossa Secretaria de Educação e a Secretaria da Saúde estão fazendo exigências que nem a OMS, a Organização Mundial da Saúde, está fazendo. Por que estamos fazendo isso? É medo, na minha opinião, da opinião pública, de enfrentar a opinião contrária, que hoje eu acredito que é minoritária, mas deve ser barulhenta. Então eu trago aqui uma solução, uma solução muito fácil e uma sugestão para a Secretaria de Educação e para a Secretaria de Saúde. Vamos considerar agora, basta considerar a carteira dos alunos, das crianças, como mesas de bar. Aí você vai poder. É só pensar que as mesas das carteiras, de sala de aula, são iguais às mesas dos bares e restaurantes. E aí as crianças podem ficar sem as máscaras. Isso aponta, porque aí nós vamos mostrar como é insensato a medida que nós estamos exigindo das crianças. Se um adulto pode sentar numa mesa de bar e restaurante e passar a noite ali conversando e consumindo sem máscara, por que as nossas crianças, que são menos suscetíveis ao vírus, não podem, não faz sentido. E vejam bem, eu não estou com isso pedindo para que exijamos máscaras nos bares e restaurantes. Pelo contrário, eu estou dizendo que não faz sentido exigirmos das crianças. Estou mostrando como as decisões da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação são insensatas. Nós estamos fazendo exigências para as crianças desmedidas. A Organização Mundial da Saúde já deixou claro. Só faz sentido um dos critérios para fazer sentido a exigência, que não deve ser obrigatório, é simplesmente a generalização da contaminação, contaminação generalizada, condição que nesse momento não existe em Santa Catarina. Eu quero mostrar alguns slides para vocês. A OMS, ela é clara, ela diz que, ela aconselha o uso de máscara para crianças de 6 a 11 anos, quando há transmissão generalizada na área onde a criança reside. Ora, senhores, eu pergunto para vocês se onde, em Santa Catarina, nós temos transmissão generalizada agora. Está aí o mapa de risco do coronavírus. Nós temos média e alto, e alto risco de contaminação. Onde há risco grave ou gravíssimo em Santa Catarina, como aconselha a OMS para o uso de máscaras? Onde? Onde? Então, alô, secretário de Educação, alô, secretário de Saúde. Por que estão exigindo dos pequenos o uso de máscaras? Por que estão exigindo dos pequenos o uso de máscaras, se nem a OMS mais pede para essas condições? Por que nós exigimos crianças pequenas a usar, por que exigimos que as crianças pequenas usem máscaras no calor que está fazendo, para fazer até educação física? Esses dias, uma mãe mandou uma foto do seu filho, fazendo aula de educação física, vôlei, estava fazendo, trinta e tantos graus, a criança toda encharcada de suor, usando máscaras em sala de aula. É muita insensatez. É curioso que é uma decisão meramente política, não é técnica, não é científica, é com base em nada. É com base apenas no medo de dois secretários. É isso, é com medo do secretário da Saúde e da Educação. Porque não faz mais sentido exigir máscaras. Sigam a OMS, sigam a OMS, façam isso. Sigam a OMS, mudem a portaria e o decreto e desobriguem as crianças a usarem máscaras. Se algum dos grupos militantes, contrários à liberação das crianças, falarem alguma coisa, é só dizer, olha, a OMS, estou seguindo o que a OMS fala. É só isso. Basicamente, é isso que vocês deveriam fazer. Por isso, apresentei aqui, porque tenho medo de que realmente o receio de que a Secretaria de Saúde e Educação, eles não vão dar bola para as crianças, eles vão continuar ignorando a condição das crianças, vão continuar, o secretário da Saúde e da Educação, eles vão continuar ignorando o sofrimento das nossas crianças. Eu tenho muito receio que eles vão continuar fazendo isso. Então, eu apresentei aqui um projeto de lei que eu peço à mesa que, por favor, distribua esse projeto o mais rápido possível para que nós possamos, nas comissões, votar esse projeto. Primeiro, na CCJ, e aqui eu já faço um pedido ao presidente da CCJ que distribua na primeira reunião, para que nós possamos logo discutir e de votar aqui nesse plenário a desobrigação das crianças. Vamos deixá-las livres para sorrir, livres para aprender. Senhores, tem diversos estudos que mostram como o uso de máscara, de máscaras, afeta o aprendizado da criança. Tanto o aprendizado emocional, porque a criança, no seu desenvolvimento, ela precisa conseguir reconhecer as expressões, as feições. Ela precisa olhar para o coleguinha e conseguir reconhecer emoções. E a máscara dificulta isso. Ela precisa poder olhar para um adulto e reconhecer nesse adulto as expressões que ele faz. E também já está mais do que comprovado que o aprendizado da linguagem para uma criança não depende apenas do som. Não é apenas o aprendizado sonoro. Não, não é a linguagem oral. É importante para a criança. E existem dezenas de estudos que mostram isso. É importante para a criança reconhecer o movimento da boca, da face, a expressão. Então, nós estamos condenando também essas crianças a um aprendizado atípico e anormal. Elas estão tendo uma infância anormal, atípica, porque não estão conseguindo olhar para os seus coleguinhas e reconhecer neles e aprender aquilo que elas deveriam estar aprendendo com essa faixa etária. Nós estamos privando as crianças disso. E por quê? Medo. Medo de dois secretários que não tomam a decisão com coragem de deixar as nossas crianças livres. Eu aqui, eu vou continuar fazendo apelos para que o bom senso seja retomado lá na Secretaria de Educação, lá na Secretaria de Saúde. E, enquanto isso, eu espero que essa casa possa tramitar rapidamente. Porque se lá o bom senso não for retomado, esse plenário tem uma grande chance de tornar as nossas crianças livres. É muito triste ver o quanto elas estão sofrendo nas fotos que eu recebo diariamente, crianças que têm problemas respiratórios, que não precisavam estar usando máscaras, crianças fazendo atividades nesse calor, tendo que usar máscaras sem necessidade. porque dois secretários não tomam a atitude. Eu lamento que nós estejamos passando por isso. Mas, enfim, o aprendizado, a educação, com essa coronacrise, perdeu muito. Todas as decisões relacionadas à educação e o coronavírus foram equivocadas. O Brasil demorou muito. O Brasil sempre ficou na lanterninha. Não teve coragem de liderar. Mantivemos nossas escolas fechadas por muito mais tempo do que o necessário. Fechamos as nossas escolas antes do necessário. Aqui no Brasil, as escolas foram as primeiras a fechar e as últimas a abrir. Infelizmente, tomamos uma série de decisões equivocadas porque faltou liderança, faltou coragem, faltou o espírito público dos nossos gestores em quem tomava a decisão. Optaram sempre pelo mais fácil. Vamos evitar o debate. Vamos evitar a discussão. E aí, se esconderam, ficaram atrás da mesa, no ar-condicionado, não lideraram e fizeram a educação pagar o preço porque diversos estudos já mostram como as nossas crianças, elas retrocederam no aprendizado e também fizeram, além disso, nossos pais, mães, sofrerem ao verem seus filhos sofrendo. Porque, obviamente, um pai e uma mãe sofre quando vê o seu filho sofrendo. Então, que tramite rápido aqui que nós possamos acabar com esse sofrimento das crianças ou via uma decisão do Executivo ou via uma decisão dessa casa. E eu aproveito a oportunidade e reitero o meu pedido à mesa para que, por favor, distribuam rapidamente o projeto. Não é um projeto político, não é um projeto ideológico, é um projeto que atende as recomendações da OMS. É um projeto para tornar as nossas crianças livres e acabar com o sofrimento que elas estão sofrendo. Eu estou pedindo no projeto apenas, presidente, apenas que nós sigamos o mesmo que a OMS aconselha. Apenas isso. Não é um projeto aqui político, ideológico, não é disso. É um projeto para tornar as nossas crianças livres para sorrir novamente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Bruno. Eu gostaria de fazer uma indagação, deputado Bruno. Eu não conheço nenhum projeto que a mesa esteja segurando... Eu não falei isso, não, presidente. Eu apenas pedi para o senhor que tenha a gentileza quando receber, que distribua rapidamente. Eu não fiz absoluta acusação alguma contra a mesa. Até porque eu sou um deputado meio sem filtros. Então, quando eu tenho uma acusação para fazer, eu faço ela objetivamente. Neste caso, não tenho nada para reclamar. Estou apenas pedindo ajuda da mesa para que nós possamos juntos chegar a uma solução desse problema. Pode ter certeza que na mesa vai distribuir dentro do regimento sem problema nenhum. Está bem? Obrigado. Deputado Márcio, a Vossa Excelência gostaria de usar a palavra? Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, cumprimento o presidente, deputado Moacir Sopelsa, os nobres colegas. Quero aqui cumprimentar o deputado Ismael, que gentilmente, naquele projeto dos galgos, que estava tramitando com o comitante, ele entendeu e fez a adesão ao nosso projeto. Então, obrigado pela tua grandeza que a Vossa Excelência tem e de reconhecer isso. E é importante para que todo o Estado também assim o saiba. Senhor presidente, o que me faz vir à tribuna é sobre as cirurgias eletivas. A Assembleia Legislativa, no final do ano, aportou alguns milhões de reais para o governo do Estado. O governo tem recurso. E o que nós estamos esperando e necessitando, de forma urgente, imediata, é que as cirurgias eletivas dê início. Por isso, eu fiz um pedido de informação para saber se já iniciaram, pelo que nós estamos sabendo não iniciou, quando vão iniciar, para que as pessoas que têm algum problema, que precisam fazer cirurgia, a cada minuto que passa, se agrava aquela patologia, se agrava aquela doença. Eu tenho vários relatos de pessoas que não conseguem mais andar com problema de articulação nas pernas, não conseguem mais pegar o celular com problema de articulação nas mãos. Outras pessoas, cada dia que passa, estão ficando cegas. Secretário de Saúde, nós precisamos de uma ação efetiva. Governador Carlos Moisés, que essa ação seja rápida, como está acontecendo o Plano Mil, que é muito bom para o Estado como um todo. Mas não adianta nós termos um Plano Mil se as pessoas que estão precisando do que o Estado seja efetivo, tenha rapidez no que tange às cirurgias e que faça um grande mutirão. Por exemplo, o Hospital Tereza Ramos não consegue contratar médico para fazer anestesia, precisa de um anestesista. E o que acontece? Está aberto o processo seletivo ou o concurso público e não acha. Então, que contratem essas pessoas no setor privado. Se não tiver em Santa Catarina, tragam de fora, para que a gente possa estar beneficiando, ajudando quem mais precisa, nesse momento, de fazer uma cirurgia e que ele possa voltar a ter produtividade, para que ele possa voltar a contribuir para o Estado de Santa Catarina. Porque se nós estamos hoje em pujância, é porque alguém contribuiu. E essas pessoas que estão agora, nesse momento, precisando que o Estado, assim, faça a sua parte, para que a gente possa realmente fazer o direito, ter o direito reestabelecido dessas pessoas. Então, fica aqui o meu ato de repúdio ao governo do Estado, que não iniciou de forma imediata às cirurgias, mas que assim o faça. Nós temos também, senhor presidente, uma SCA370, que liga Rio Rufino e Urubici. E lá no lançamento, que foi aberta a licitação, infelizmente, o que nós estamos sabendo é que foi deserta. Então, o pedido de informação é, para que possamos saber se já foi aberta uma nova licitação, como é que está o trâmite dela, para que a gente possa estar passando para a sociedade de Urubici, Rio Rufino, da região serrana, essa rodovia que é tão importante, que vai trazer um desenvolvimento diferenciado. Uma das regiões mais bonitas de Santa Catarina é a Serra Catarinense. E aí, com essa rodovia pavimentada, nós vamos ter um salto qualitativo e exponencial gigantesco, no que tange ao desenvolvimento econômico, social, do turismo, para que a gente possa realmente fazer o nosso povo ter mais prosperidade e vida em abundância no que tange a questão econômica e também a mobilidade. Porque nós precisamos de uma rodovia pavimentada para que eu possa ir e vir mais rápido, para que eu possa ter esse maior ativo de todos, que é o tempo com a minha família, estudando, me qualificando, ou enfim, ou no desfrute, seja assistindo um vídeo, ou desfrutando com a sua família. Bom, presidente, do que tange também às emendas impositivas que os deputados têm de direito, esperamos que o governador do Estado pague até abril, que é o lapso temporal antes das eleições, mas de forma isonômica, que pague para todos os deputados, não quem está na base do governo receba e quem não está na base do governo não receba. Porque quem é deputado, é deputado pela sua região, pelo Estado, e todas aquelas pessoas, eles também necessitam desses recursos, seja em câmeras de vigilância, seja na área da saúde, no meu caso, que as APAES vão estar recebendo agora energia solar, 100 mil reais, uma economia de 2 mil mensal para 25 anos. Isso é extraordinário, seja nas castrações dos animais que estão na rua para a região serrana como um todo, ou seja em lajes, que eu destinei 100 mil reais para que a gente possa fazer uma ação efetiva e rápida, que já tem 100 mil na conta, mais 100 mil nós vamos fazer 2 mil castrações. Isso é de grande importância para que os recursos que foram destinados, por exemplo, para a sede, Secretaria Estadual de Educação, que a Secretaria tem agilidade, tem recursos de 2019 que até agora não foram pagos, e isso de emenda impositiva. Seja um todo na escola Nossa Senhora, lá em Correia Pinto, seja instrumentos musicais para uma escola lá em Lages, seja um ginásio, uma cobertura de uma quadra que as pessoas ficam numa luz jogando lá na escola Campos Salles, em Bocânia do Sul, mas até agora não fizeram o dever de casa. Ah, não, mas apresenta um Estado pujante, um Estado forte, um Estado que entrega notebooks, um Estado que está fazendo várias reformas, mas no que tange, o dever de casa, fica aquela história. Ferreiro, espeto de pau, na casa dele, e ele faz espetos de ferro para a casa dos outros. Então, que a Secretaria Estadual de Educação, deputado José Milton Schaefer, líder do governo, que pague, que resolva essas questões que nós estamos precisando do que nós destinamos. Você acredita que eu não consigo mais colocar dinheiro para a Secretaria Estadual de Educação porque ela não faz o dever de casa? nós temos a necessidade de ampliação de salas de aula, nós temos necessidade de quadras poliesportivas ou de parques infantis e eu não consigo colocar dinheiro na sede porque ela não paga. Então, eu direciono para onde? Para o município. Então, essas são as minhas contribuições para a tarde de hoje. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Marcioso. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de inserar a presente sessão, convoca outra ordinária amanhã no horário regimental. Está inserada a presente sessão.